Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos Não ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão da casa descansar O sentido da vida é encontrar E ninguém pode dizer que a felicidade está O amor é feito de paixão E quando perde a razão Não sabe que vai machucar Quem ama nunca sente medo Encontrar os seus segredos Sinônimo de amor é amar